Ministério Público, IAP e Regional de Saúde promovem hoje uma reunião para discutir o descarte de lixo hospitalar. O encontro vai ser às duas da tarde na Associação Médica de Londrina. Vamos falar ao vivo com a repórter Luciane Miyazaki, que tem todas as informações pra gente. Boa tarde, Luciane. Olá, boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Só pra gente ter uma ideia do tamanho do problema, só este ano o IAP constatou cinco casos de descarte irregular de resíduos de serviços de saúde, que normalmente a gente chama de lixo hospitalar. Comigo aqui, Raimundo Maia, que é chefe regional do IAP. Bom, o que acontece, né? É negligência? É má fé? O que acontece? É um misto das duas coisas. Em alguns casos a gente verifica que é realmente negligência ou falta de conhecimento. e em alguns outros é má fé, né? É um interesse mesmo de economizar, uma economia burra, né? Diga-se de passagem, porque quando é flagrado fica muito mais caro do que dar o destino adequado, né? Porque você tem que pagar uma empresa licenciada pra coletar e dar o destino adequado pra esse material. Que risco que a gente tem? Como, por exemplo, a gente teve aí pedaços de órgãos humanos encontrados por recicladores na semana passada, mas também há outros materiais aí, resíduos de clínicas e hospitais, né? Que risco que eles oferecem pra saúde? É um risco maior do que esse risco. O impacto, o impacto visual, o impacto, assim, emocional desse último caso é maior. Porque são peças humanas, pedaços de órgãos lá do resto da cirurgia, o impacto é maior. Porém, o perigo maior são os pérfluos cortantes, que quando são dispostos também de forma inadequada, a pessoa da cooperativa já ouve o caso da pessoa ir abrir aquele saco verde lá pra fazer a separação e se furar, se cortar com o material que veio do hospital, que foi utilizado numa cirurgia. Sabe-se lá de quem, de que, que tipo de doença o pessoal tem que pode, desde hepatite ao HIV, várias doenças que podem ser transmitidas, né? Através disso. O próprio tétano, né? Depende do tempo que fica esse material, né? Sujo. Então, é uma situação muito grave, né? Que as pessoas que trabalham com serviços de saúde têm que estar sempre atentos pra isso, têm que observar os seus planos de gerenciamento de resíduos de saúde, né? E cumprir a risca. Tudo que está no plano não é mera coincidência, não foi colocado lá pra inglês ver, digamos assim. E esse plano de gerenciamento, ele não é um alvará de licença, as pessoas usam muito pra isso. Chega lá a fiscalização, tem o plano? Tem. Verifica só no papel. Então, esse plano, ele tem que ser implantado, implementado, acompanhado e relembrado sempre, sempre. E sempre que se troca, normalmente troca o responsável técnico por uma determinada área e não é repassada as informações, né? Todas as informações. Então, o objetivo desse debate que a gente está promovendo é que as pessoas tenham todas as informações e que saibam da legislação, né? E que saibam que os órgãos de fiscalização estão atentos e vamos estar cada vez mais fiscalizando, atuando e, quando flagrarmos, vamos ser autuados de acordo com o que diz a lei. Bom, a gente teve cinco casos confirmados, né? Mas há outras denúncias também? Sim, nós temos informações de outros. Esses casos são casos que eu verifiquei pessoalmente, né? e confirmei a situação desses resíduos jogados em locais indevidos. Então, assim, nós temos várias outras informações de outros casos por aí que não foi possível a comprovação. Bom, quem souber de um caso, como denunciar? Pode denunciar para o IAP, pode denunciar para a CMTU, para a SEMU Municipal, para a Força Verde, para qualquer órgão que, mesmo que o caso não seja daquele órgão, ele vai estar repassando para os órgãos responsáveis. Nós estamos trabalhando de forma conjunta e o mais importante é que as pessoas, se possível, né, fotografem a situação, o filme. Hoje todo mundo tem celular que fotografa, que filma. Não precisa se indispor com o infrator, se for um caso que a gente vê que é proposital, né? Não precisa se indispor, mas que registre a ocorrência para que a gente possa realmente atuar. Porque quando a gente recebe uma denúncia, eu ouvi um caminhão colocando, despejando o resíduo num rio. Aí morreu o peixe naquele rio, mas notou a placa do caminhão? Não. Fotografou? Não. Então, registrar a situação para que os órgãos de fiscalização possam realmente atuar e autuar. Não temos como ter um fiscal em cada esquina, em cada ponte de descarte irregular. Mas as pessoas que moram no entorno, as pessoas que passam por aí, todo cidadão tem o direito, eu diria até o dever, de nos ajudar na fiscalização. Está ótimo. Muito obrigada pelas informações.